Coroa ao Sagrado Coração de Jesus Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Ó meu Jesus que dissestes Em verdade eu vos digo Pede e recebereis Procurai e achareis Batei e ser-vos dado Eis que bato, procuro e peço a graça Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Sagrado Coração de Jesus Eu confio e espero em vós Ó meu Jesus que dissestes Em verdade eu vos digo Qualquer coisa que pedires ao meu Pai em meu nome Eu vou-la concederá Eis que o vosso Pai Em vosso nome Eu vos peço a graça Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Sagrado Coração de Jesus Eu confio e espero em vós Ó meu Jesus Que dissestes Em verdade eu vos digo Passarão o céu e a terra Mas as minhas palavras Jamais passarão Eis que há apoiado Na infabilidade Das vossas santas palavras Eu vos peço A minha graça Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era No princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Sagrado coração de Jesus Confio e espero em vós Oremos Ó sagrado coração de Jesus A quem uma única coisa é impossível Isto é A de não ter compaixão dos infelizes Tende piedade de nós Míseros pecadores E concedem-nos as graças Que vos pedimos Por intermédio do coração imaculado Da vossa e da nossa Eterna Mãe São José Amigo do sagrado coração De Jesus Rogai por nós Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós suspiramos Gememos e choramos Neste vale de lágrimas Eia pois Advogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Volveis E depois deste Desterro Nos mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém Estivemos todos Reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém